E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Meus amigos, vocês repararam que nos últimos produtos a gente teve várias pokebolas aí no meio dentro do Pokémon TCG? Cara, simplesmente hoje eu vou conseguir fazer um unboxing pra vocês. Olha só o que a Playground me enviou. A Copag esqueceu de mim, mais ou menos. Mas a Playground lembrou de mim. Eu tenho uma bola rápida, cara, que faltava. Olha só aqui a minha bola rápida e a minha pokebola. Essas daqui são as latas. Então assim, cara, aqui dentro vem moeda, vem booster e é um excelente item de decoração. Vocês estão vendo o tamanho dela na minha mão? Pois é. Só que igual nesses últimos unboxings que vocês têm assistido aí mais didáticos, temos outro produto que tem pokebola. E é a coleção pokebola Pikachu e Eevee. A gente abriu minha inglês, abrimos a Copag. Vou abrir agora uma terceira, que esse daqui é o vídeo de pokebolas do Pokémon TCG. Basicamente isso. Aqui dentro é o que vem a pokebola de ela. Tem um acabamento de plástico ali, de acrílico, né? Não vai ser essas metálicas, né? Ela tem uma diferença na cor aqui. Acho que você consegue ver claramente aí que elas têm uma certa diferença, inclusive de tamanho. Mas eu vou mostrar isso pra vocês na prática e no mesmo vídeo muito melhor, né? Eu vou já abrir esse produto aqui, porque apesar dele ser grandão, o conteúdo dele aqui não é tão grande, tá? E ele é um produto um pouco mais caro, viu? Mas se você já gostou dessa pokebola da lata, invista na pokebola da lata. E meu amigo, tem uma quest muito tensa. O que acontece aqui com esse produto? Ah! Caramba, eu tô tirando aqui. Tá meio... É meio pesado isso daqui. Começa pesado um lado. Olha, é... A case, né? A case é aquele produto que vem pra loja abrir, tá? Dentro da case vão ter seis pokebolas. Só que o que que acontece? São cinco pokebolas dessa regular e só uma da bola rápida. Então essa bola rápida, ela é meio rara. Então se você encontrar uma bola rápida, se você quer colecionar esses itens de pokebola do Pokémon TCG, que estão todos muito, muito fodas, muito legais. A minha recomendação como fã de Pokémon é que você sim faça um investimento nesses produtos pelo simples fato de decoração, entendeu? O resto, tudo nele que vem é bônus. Booster, tudo mais, não considere nada disso. Simplesmente decoração. São itens extremamente fodas e são originais, né, cara? Então é algo que na minha cabeça vale aí o seu investimento, tá? Tô colocando aqui todas elas aí. Você já vai tá vendo aí na tela do unboxing o tamanho delas aí, cada um proporcional. Vamos abrir. Agora aqui eu vou tirar as cartinhas promos, cara. Aqui vem muita, muita coisa aqui me desmembrando. Vamos lá. Aqui tem a miniaturinha do Pikachu Eve também, muito, muito bonita. E aqui temos as promos que são promos exclusivas aqui dessa box, né? Meio que exclusivas. Espero não ter jogado nada fora. Vamos lá. Dentro dessa pokebola mais cara aqui, dessa mais bonita, dessa, né, de acrílico, aqui dentro vem algumas coisas, inclusive o código, vários boosters. E tá aqui. Aqui dentro cabe a sua deck box. Não cabe 60 cartas com sleeve. Cabe dependendo do sleeve, tá? Pior que cabe. Dragon cabe? Cabe. Meio apertadinho. Talvez aí dá uma quebradinha ali na ponta de uma outra carta. Não recomendo. Mas é cabe e não cabe, entendeu? Realmente, pra você levar o seu deck competitivo, é um pouco arriscado, tá? O meu review depois que eu fiz aqui, eu vi que cabe, mas é um pouco problemático, sabe? Agora, aquele sleeve da Pokémon, aquele japonês, ele cabe aqui de boa. Ele é mais fininho, sabe? Ele é mais enxuto. Um deck com 60 cartas com aquele sleeve do Pokémon Center japonês, ele cabe aqui dentro sem estragar. Agora, o do Dragon Shield não cabe. Esse é o review que eu tenho pra fazer desta pokebola. Ela é extremamente grande, extremamente bonita. e é uma deck box, cara. É o melhor item pra você chegar no evento de Magic e jogar ali com o seu deck. Você põe a pokebola em cima da mesa, abre o seu deck e todo mundo vai, tipo assim, hashtag respect. Porque é bonito pra caramba isso aqui. E aí, dentro desse item, nós também temos... Ah, meu, opa, eu tô fazendo foco aqui no fundo, esquecendo o nosso modo antigo. Agora é só clicar. Temos aqui o Pikachu com o Weavey, nesta miniatura aqui. E, cara, essas miniaturas de Pokémon CG, eu escolhi... Vários easter eggs, né? Aquele unboxing que não é unboxing mais. Ao invés do Speed Unboxing, agora é aquele unboxing descontraído, conversando. Cara, essas miniaturas eu descobri uma serventia pra elas. Muito foda. Elas não são aquele item impactante, aquele baita action figure. Elas são bem feitas, mas elas não são muito grandes. Isso daqui, quando você coloca nas suas plantinhas... Fica bonito pra caramba, cara. As plantinhas ali, todas essas plantinhas tem uma pegada mais bonsai, entendeu? As suas plantinhas pequenas, cara, coloca ali os seus pokémons, vai decorar a sua casa, vai deixar de uma forma muito foda, entendeu? Eu tô esperando aí vir em abril, sei lá, pra ver se eu consigo finalmente cumprir um mês de vida. Eu nunca consigo fazer vida, no fim das contas. Mas se eu conseguir, eu quero mostrar pra vocês os detalhes aqui de casa que eu tenho decorado e feito. Tem ficado bem legal. Então eu peguei as miniaturinhas todas e coloquei nas plantinhas. Ficou bem massa, sabe? Essa daqui vai ser uma das que vai ficar bem legal, porque ela já tem detalhe de planta, né? Então você coloca ali no meio dessas plantinhas, dá um ar pra sua casa, sabe? É um toque sutil, mas fica bonito pra caramba. Bom, temos aqui as duas promos exclusivas desse produto, tá? O Eevee com evolução por energia, só que ele vem aqui holográfico, bonitão, com arte alternada. Essa carta desse jeito é exclusiva desse produto, tá? Você não consegue ela de outra forma. E este Pikachu Promo aqui, ó. Escudo Pikachu. Este daqui, esse rapazinho, número 157. Você só consegue dentro desse produto, tá? Basicamente é isso. O grande diferencial pra você ganhar essas mesmas coisas no seu Pokémon TCG online. Você vai pegar este código que está aqui. Box Pikachu Eevee. Este código aqui vai te dar essas cartas promocionais no Pokémon TCG online. Oferecimento da Playground, hein, pessoal? E aqui dentro desta pokebola vem cinco boosters, tá? Cinco boosters, então, aqui no total. E vamos agora pras outras pokebolas, que basicamente não mudam muito. Elas são até, de certa forma, mais simples. Elas têm mais uma pegada de porta-treco, sabe? Mas eu não recomendo que você use elas de porta-treco, porque o treco que tiver dentro da sua pokebola... Aqui, tio Sam, é aqui que destaca. Sam, tem um lugar certo de destacar. Não briga com o negócio. Caramba, já tá arranhado aqui. Não, por favor, não... Não venha arranhado. Mas parece que sim, hein, galera? Parece que, infelizmente, tiver má sorte aí. Acontece. Aqui é sujeira, né? Aqui é sujeira. Ah, se passar um paninho pra depois... Cara, por que eu recomendo que você comece a colecionar? Como assim, tio Sam, vai vir mais? Resposta é sim. A Pokémon Company anunciou já lá pros Estados Unidos, e como a Copag trouxe esse, também vai acabar trazendo pra nós. No lugar da bola rápida, vai vir agora a Luxury Ball, que é aquela pretinha com os detalhes dourados. E no lugar da pokebola, vai vir a Great Ball. Então, muito depois, deve vir também uma Ultra Ball com outra pokebola especial. E aí você vai ter uns seis pokebolas dessas, grandonas, assim, bonitas, na sua casa. E vai ser algo totalmente proveitoso. Eu super recomendo para os senhores, tá? Aqui dentro vem, na verdade, três boosters e vem moedas randômicas, tá? A minha moeda que vem aqui não vai ser a mesma moeda que vai vir pra você. A minha lata vem um pouquinho amassada aqui. Eu vi da parte de dentro. A minha moeda vem a moeda do Rawlet. Eu acho que essa moeda aqui vinha no deck inicial do Decidueye. Originalmente falando, né? Então, beleza. Aqui vem a minha moeda. Aqui eu tô fechando a minha bola rápida. Show. E aqui nós temos três boosters, sendo eles um de Soilua 1, Soilua 3 e Soilua 7. Beleza. Vamos agora para a pokebola. Vamos achar aquele destaquezinho fácil que a gente achou. E aqui não vai mudar também tanta coisa assim. Aqui nós vamos ter uma moeda. Se você não assistiu ainda o meu primeiro vídeo de unboxing de lata de pokebola, você vai ver que provavelmente a moeda aqui vai ser diferente. Olha só, eu tirei aqui uma moeda do Litten. Eu acho que da outra vez eu tinha aberto uma moeda do Poplion, não foi? Acho que eu fechei aqui com as três pokebolas. Uma de cada inicial aí de Soilua. E aqui nós temos mais três boosters. Eu vou mostrar um pouco o interior dessa lata. Eu não vou mostrar uma bola rápida, mas eu vou mostrar aqui pela pokebola. Ela tem literalmente esse fundão aí redondo, tá? Ela tem essa parte aqui mais achatada na base, para ela poder ficar em pé sem estragar. E basicamente é isso aqui. As pokebolas do Pokémon TCG. Todas muito legais. Eu não consigo segurar duas com uma mão. Elas são, tipo, meio estranhas. Ela é bem grande. E aqui, essa outra é maior ainda, viu, cara? Então, tipo, mas elas são muito, muito legais, cara. Isso daqui, ó. Olha só que foda, sabe? Eu acho elas extremamente bonitas. Um item extremamente bonito aí nessa decoração. Eu vou até tirá-las aqui da câmera. Eu vou colocar aqui no fundo, para você já ter uma noção de espaço de como ela fica decorada. Cara, ela é um item bem da hora, sabe? Ela é um item bonito. Ela tem um destaque, sabe? Ela consegue... Ela consegue chamar a atenção sozinha na sua decoração. Então, os itens ficam aí, sabe? Bem bonitos, bem chamativos. De um tamanho significante, sabe? Não é a mesma coisa que, tipo assim... A miniaturinha aqui que você pode colocar no seu jardim. Ela é muito bem feita. Ela é muito da hora. Eu sou muito foda dessa linha, mas... Olha só essa miniaturinha aqui. Ela não faz muita chuva, sabe? Tem que dar um zoom gigantesco aqui na edição. Para você conseguir ver esse negócio aqui, entendeu? Não é tão fácil. Bom, temos aqui agora o que vai mudar das minhas pokebolas para a sua, tá? Lembrando que patrocínio aí da Playground. Muitíssimo obrigado a todos esses produtos. E você pode ver que no site da Playground já estão cadastrados todas as cartas avulsas de Soilua 9. Você foi uma das pessoas que comprou produtos selados da Soilua 9? Então você tem crédito na sua conta, tá? Mas se você não tem, não tem problema. Vai digitar o cupom TioSan e vai ganhar 5% de desconto. Dá uma olhada lá. O site já está atualizado com as cartas da coleção 9. Então corre lá para você já sair na frente aí, cara. A gente fez vídeo aqui de review. Então você já sabe o que cada carta faz. Se você ainda não assistiu esses vídeos de review, assista. No final de cada vídeo tem uma buy list, entendeu? Uma lista de compra te incentivando ali. Falando quais são as cartas que você mais... Que tem um provável chance aí de jogar muito melhor no meta e tudo mais. Então para você já comprar elas o mais rápido possível antes que surja um torneio muito grande. E as cartas meio que super valorizem, entendeu? Porque sempre que alguém ganhar um torneio com alguma carta, essa carta vai valorizar. Então meio que você tem a chance aí de logo no início já comprar as cartas pelo valor inicial delas. Antes do hype, sabe? Algumas acabam que tem um hype, mas a grande maioria delas começam em um pseudo-hype. Mas depois elas sobem. Porque quando o pessoal descobre que joga, que está barato demais, aí já foi. Perdeu a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Vamos então fazer aqui o nosso unboxing. Espero que você esteja passando aí por um momento legal, um momento divertido. Que eu estou muito feliz aqui. Que você também esteja muito bem daí. Seja um bom entretenimento para você. Temos aqui um Femfe, um Gulping, um Skit, uma Elisia, um Pelipper e um Santuário da Punição Reverse Olo. Uau! Temos aqui um códigozinho para vocês aí de Soilua 7. Vamos aqui para a nossa Soilua 3. Abrimos aqui um Sr. Wimpod. Meow. Kragun. Olivia. Kirlia. 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 Código da Kirlia para ganhar a Kirlia online. É hoje que eu abro a minha outra bola dourada. Estou sentindo esse booster de Soilua 1 aqui. Shinshou. Roger Rola. Mary Ann. Herdier. E Lilian. Olha a Lilian aí, cara. Salvando o booster no finalzinho. Códigozinho para vocês de Soilua 1. Vai vir outra bola dourada aí para vocês. Eu confio, cara. Confia também. Confia também que dá bom. Temos um Wishmore. Bells Pro. Wilmer. Substituição. Red Eyes. Energia. E código. Pessoal, para você que gosta muito desse canal, gosta de ver os vídeos, vocês repararam que tem um bom tempo que a gente está soltando vídeo todos os dias e às vezes até dias aí com mais de um vídeo, sempre te cobrindo com as informações, te ajudando nas coleções novas, abraçando o seu hobby com respeito, cara. Tratando o seu hobby com respeito. Cara, se você gosta muito desse canal e tem vontade de ajudar ele, fora compartilhando, deixando seu like sempre, que eu já sou muito grato por isso, considere ser um padrinho do canal, tá? Esse canal precisa mais de você do que você imagina. Para a gente continuar com as portas abertas e nesse ritmo que a gente está produzindo conteúdo para a comunidade Pokémon TCG de forma gratuita, você pode ser um dos nossos padrinhos. Aí tem planos a partir de R$ 9,90 e você concorre a diversos sorteios, cara. Os padrinhos têm gostado bastante de participar. A gente tem um grupo de WhatsApp no qual a gente vai trocando ideia, o grupo secreto do Facebook e algumas recompensas ali especiais dependendo do seu plano. E fora que você ajuda esse canal a manter as portas abertas, cara, a continuar produzindo conteúdo para você. Tiramos aí uma imitadora reversa. Como eu faço para ser um padrinho, tio Sam, então? Tá, deixa eu dar uma olhada nisso aí e ver se eu dou conta. O link está aqui na descrição, tá? Clica aí na setinha para abrir um pouco mais das informações desse vídeo e lá vai ter assim, ó, tipo o padrinho. Aí você pega, clica ali e tira um tempinho para ler ali todas as informações, se tiver no seu celular, se tiver no computador e você vai entender um pouco mais das reais necessidades desse canal. Por que a gente precisa de padrinho para continuar produzindo essa linha de conteúdo para você, mas de frente, sabe? Da forma que a gente faz aqui com tanta seriedade. Temos um Bagel, um Torchi, que eu vi que veio ultra raro aqui, né? Frico, substituição e um Stacataka GCs. Stacataka começou mó foda aí, né? Tipo, mó rolê e depois deu uma sumida. Talvez agora, com a volta dos decks metálicos, o problema é que eles não são ultra bichos, né? Volta aí com um pouco mais significante. Vamos agora para 3, só em Lua 3, cara. Agora é atrás do Gusma perdido, Fuarte. Uhul, Gloom, Seviper, Pokédex, Rotom. E um códigozinho. Mas isso daqui é tudo bônus. Se ver alguma coisa que você achou que é relevante, eu volto a falar que realmente é um item que ainda você encontra no mercado, nas prateleiras, mas ele já está cada vez mais se esgotando. E é um item que, cara, como colecionador de Pokémon, vale o seu investimento. Comprei ele parcelado, entendeu? Aproveite quando estiver em estoque. É algo bonito de se ter. Riolo, Meow, Bullpixalola, Política de Fraqueza. Dayance rara aí. Acaba que essa Dayance é muito bonita, cara. Ela é do Tokia e tudo mais. Mas como ela foi dada em liga, todo mundo tem. É meio desvalorizada. Mas a holográfica, assim, é bem bonita, cara. E é do nosso amigo aí, né? Também. Então, é isto. É isto, né, senhoras e senhoras? A gente encerra aqui o nosso unboxing das Pokébolas. Não vou nem voltá-las para aqui, porque olha lá onde elas estão. Acho que eu passei todos os cortes para vocês, sem dúvida alguma. Esse aqui foi o nosso loot de cartas que veio aí dentro dessas três Pokébolas. Fora vários códigos e essas duas moedas aqui. Bom, deixa eu dar um foco aqui, senão vocês nem estão enxergando isso direito. Na verdade, estão viajando. As Pokébolas estão ali no fundo. Na minha opinião, elas estão bonitonas aí. Está show de bola. E a minha recomendação, amiga, é... Vai vir mais Pokébola, ao que tudo indica. E se você gosta desse tipo de coisa, desse tipo de souvenir das franquias que você gosta... Ali tem uma peluça de um Morlock, entendeu? Substitute, vários cachos, né? Eu tenho... O meu quarto é meio poluído, entendeu? Aquele escritório de coisa meio geek que eu gosto. As Pokébolas são um item fantástico de decoração. Eu realmente recomendo para vocês. O preço delas, às vezes, pode parecer um pouco salgado, mas... Eu acho que vale o investimento, entendeu? Porque é um item bem bonito para você guardar. E provavelmente, a longo prazo, se você conservar ele, ele vai valorizar. Então depois você vai ter o seu investimento meio que de volta nisso daí. Igual o item de Burger King, item de McDonald's, McLaunch Feliz, que você encontra aí do mundo todo de Pokémon. Essas coisas mais antigas de Pokémon, tudo acaba sendo bem caro. Beleza? Gente, cartas abulsas de só e lua 9. E no geral, da coleção que você precisar para completar o seu deck, no site da Playground, o link vai estar aqui na descrição. Colocou o cupom TOSUN, ganhou 5% de desconto. E é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse unboxing, que tenha sido um bom entretenimento para você esse tempo. Espero que você esteja gostando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Browfish dos Browders para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto